Ah, vamos chamar o Mega? Ah, ainda bem que é o Mega Curioso, se fosse a Mega Sena, hein? Como é que é, ó? Ah, como é que é, rapaz? Vamos lá! Cinco dos maiores medos da humanidade. Não é barata, mulherada. Não é barata que faz medo pra mulher. É isso aí, joga lá, vamos lá. Mega Curioso apresenta cinco dos maiores medos da humanidade. Nem barata, nem fantasma, nem palhaços. Veja a seguir quais são os maiores medos da humanidade como um todo. O medo de deixar de existir. É o pavor de imaginar que você ou o mundo pode ser aniquilado e simplesmente deixar de ser. Ele desperta a ansiedade existencial e primordial presente em todos os humanos e engloba situações que podem pôr as nossas vidas em risco. É esse medo que desperta nas pessoas o pavor de viajar de avião e de altura, por exemplo. O medo de ser mutilado. Nem uma pessoa com todos os parafusos no lugar tem o desejo de perder uma parte de seu precioso corpinho. O horror de ser mutilado, de perder a integridade de qualquer membro ou órgão ou ainda de ter alguma função orgânica afetada está presente em todos. Aliás, é a partir desse medo que também vem o pavor de ser atacado por aranhas, cobras e outros bichos. O medo de ser rejeitado. A maioria das pessoas só consegue justificar a própria existência através da aceitação e reconhecimento dos outros. E o medo de não conseguir isso pode despertar sentimentos de inveja, ciúmes e solidão. O medo de perder a autonomia. Você sente pavor de algum dia ficar imobilizado, paralisado, aprisionado, ter os movimentos restringidos e de não ter mais controle sobre o próprio corpo? Pois esses medos não se limitam apenas ao lado físico da coisa, já que alguns relacionamentos também podem fazer a gente se sentir preso. Por certo, as pessoas que fogem de compromissos sérios, no fundo, têm medo de perder a autonomia. O medo de ser humilhado. Ninguém gosta de passar vergonha nem de fazer o papel de ridículo na frente dos outros. Pois essas situações basicamente destroem o nosso ego e a imagem que construímos de nós mesmos, pondo em xeque a nossa autoestima e senso de capacidade. Os medos de falar em público, de tomar as decisões erradas e de falhar, por exemplo, se encaixam aqui.